MÚSICA Vem com a tia cadê pelada Que o moleque já tá duro Vou empurrar tudo... Vem com a tia cadê pelada Que o moleque já tá duro Vou empurrar tudo... Põe, põe, porra, põe, porra, põe porra, põe porra, põe porra em tudo Tumu desavisada, eita, tá na cara, sujou parte ta cabelo, aí ela fica enganada Tumu desavisada, eita, tá na cara, sujou parte ta cabelo, aí ela fica enganada Pica de lado, 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 pica de Clica de quatro menino enquanto tá rolando Vem cá, tchau, cadê pelada? Que o moleque já tá duro Vou empurrar tudo, vou empurrar tudo Vem cá, tchau, cadê pelada? Que o moleque já tá duro Vou empurrar tudo Vou empurrar tudo Tu tubo desavisada Eita, tá na cara Sujou parte do cabelo Aí ela ficou golada Tu tubo desavisada Eita, tá na cara Sujou parte do cabelo Aí ela ficou golada Fica, fica de lado Fica de quatro menino enquanto tá rolando 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 Eu vou meter nesse redor E o povo é esse é vapo